Música 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 no 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 e isto é isso lindos, americais, espadas, portuguesas, e porneque e isto,. E aí O que é isso? Eu não vou cá. Ah! Isso aí está, não vou cá, não vou cá, não vou cá. Aí... Eu não vou cá. Eu não vou cá. Eu não vou cá. Você é o meu senhor? Não. Você vai se ele. Você vai se ele. Cone para quem é a micro? Eu sou a micro micro. Você diz que é um maconum? Você diz que é uma coca. Mas você deve usar esse? Mas você deve usar esse? Vou usar esse? Nós não estamos a usar esse hoje. Weis. Só nós temos que fazer com ninguém, por onde é uma coisa? Vamos? Olha! Por que não temos um vídeo de muito bom? Por que? De certo, por quê? Como é só você queira falar com os quais eles estão dizendo! Vocês estão dizendo, vamos com ele? Tchau, ele diz que eu estou dizendo, viu? Eu estou dizendo, você está dizendo... Eu estou dizendo que eu estou dizendo... Eu estou dizendo que você está dizendo que ele está dizendo... Por que não pode fazer o mesmo? Por que você está dizendo... Carina, por que ela não pode fazer o mesmo? Não tem film cuando, não é? A gente vai segurar o trabalho A gente vai segurar o trabalho A gente vai segurar a casa Se você quer lavar a casa E a casa dos pais Ela vai escrapar Está escrapar a casa Essa viagem aqui Não tem gente como se ligar Nós estamos aqui Mas estamos com a casa Então vamos te dizer A casa de uma casa Eu já estou fazendo uma casa o o Apoio! Apoio! Dior! Graça! Que você entendia? Você faz isso aí? Faz isso aí, o diaideiro fazia? Vem cá? Eu vou açao! Eu vou passar açao! Eu vou岸 de suavemente, eu vou sair Tu vai para nada? Ei! Eu venci a assar! Eu vou estar atrás? Você vai para, então você vai para. Você vai para não empezar com você. Talvez, você vai pedir uma descrição. Você vai para não começar com minha descrição. Você vai para antes ouvidar que você esteja na sala? Nossa, olha se chama! ата da uma de vocês. Esse é o seu trabalho. A mão com a avenida Mantra. A Mãe, a Mãe, a Mãe e a Vanthia! A Mãe, a Mãe e a Dias, uma Mãe! Ação! 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 Vamos em Canadá. Onde está o que você está? Onde está? Onde está o que você está? Ação! 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 Você não tem uma cara de mim. Que você tem uma cara de mim. Então, você está entendendo. Você está na cara de mim. Você está na cara de mim. Eu sei que tal... Eu vou sair pra seguir. Não é cheio... Não é? Não é, ele é forte! Tu não é forte, tu é terraso e talks... Não é forte... Não é forte, não é forte. É verdade. Não é? Não, 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 não. A gente vai ficar tão assim, E junto a gente a gente vai ficar assim. Vão sair? 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 É uma espécie? Mãe, eu vou sair. H Options, eles não estão. Você tem 2 mil anos atrás. Certo? Isso não são facilidades atrás. Então, você não tem como um inimigo, ele está com uma mulher. Uma mulher, você tem que ter uma criança. Então você tem que ter uma criança, que não tem tomadas, então temos como uma mulher. Estão imagina? Mas não, mas não. A gente não tem que fazer isso, não? A gente não tem que ter que ter que ter que ter! O que eu quero dizer? Você tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter! Oi, mané. O que é isso? Ele disse que ele está no campo, deu sentido. Ele diz que ele disse a ela. Ele diz que ele disse que ele ele disse. Ei! O que é isso? O que é isso? Há dois, senhores. Dois, se não tente. Dois, se não tiver. Esta semana que... Dois, em"... Tem. Tem que dar um tempo para qualquer coisa! Pode, não pode, 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 pode! Eu não entendi! Não gestou meu disco! Como que você desce! Você desce de olho! Não é também, ele morar lá! Cê? monitoring é dentro de mim. Informa,hlhe! E aí está,ressiono! De novo, cê estará nufou? Não é! É verdade, o crime chamar a gente vai parar e dançar com ninguém quando quando? Pруco aqui. — É isso aí— — É isso aí? — Seu aqui, você não sabe que os lugares não vai rodar. — Dê o tempo não vai rodar com os dois, não vai rodar. — É isso aí. — As pessoas, eles vão rodar com todos os dois rodar. — Ou seja, vocês vão rodar com os dois dois oldos. — É isso aí. — A gente vai fazer isso aqui, mano. — Porque não é que... — Eu sei que esse aí não vai rodar, vocês... — Ah, não é, você está aqui? — A gente se vê aqui, eu não estou aqui. — Eu não estou aqui aqui, Mas como tem, eu estou aqui. Eu não estou aqui aqui. — Eu coloco. Não, 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 não. O que é que é que é que é que é? Não podemos ver? Não podemos ver. Não podemos ver... Então... O que você quer? Ou você quer? Pode! Pode! Poder! Como não! O que você quer? Poder! Poder! Tu quer, Crap, Crap! andere pessoas estão com elas! Por que? Não podemos viver conxas para習á-las? Não! É para poder fazer para você? Quem? Caralho na casa está em vir. Caralho! Ah, olha lá. Pode dar um boiça. Não. Pode dar um boiça. Não. Você pode dar um boiça, não a boiça. Ah, olha. Porta. Ah, pode. Ó, pode. Ah, olha. Ah. Ó. É, ia. Olha, olha. Ah, olha, olha. Olha, olha. Obrigado.